Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast que a gente fala com personalidades aqui do Será de uma forma leve, papo de tudo, político, empresário, atleta, artista, e hoje eu tô tendo a honra aqui de começar uma temporada de eleições de 2024 com um cara, o cara que eu mais admiro e respeito nessa terra, meu pai, doutor Pid Nogueira. Paizão, obrigado por topar bater esse papo aqui, a gente vai falar sobre eleições de 2024, um pouco da tua trajetória política, hoje, dia 16 de agosto, tá começando oficialmente as eleições, então a gente vai entender um pouco do papel do vereador e um pouco da tua trajetória. Doutor Pid, pra quem não conhece, meu pai, médico, avô, pai, músico, artista, político, vereador, e sétimo mandato, mas tem muito mais, pra quem não te conhece ainda, pai, fala aqui pra galera quem é o doutor Pid Nogueira. Olá galera, que prazer estar aqui no Papo na Boa, eu que acompanho aqui já vi as grandes polêmicas que o Eric já trouxe aqui pro Papo na Boa, que repercutiu na cidade de várias formas, músicos, políticos, outros artistas de artes visuais e assim por diante, empresários e tudo. E eu fico muito feliz também, e eu tava aqui na antessala conversando com ele, dizendo que eu fui chamado depois da mamãe. A mamãe já esteve aqui no Papo na Boa, foi um sucesso total. Doutor Alice, o famoso Doutor Alice, cujos vídeos fazem o maior sucesso aí entre vocês. E falar depois da mamãe aqui é difícil, mas eu sou filho de uma família de oito filhos, né? Papai e mamãe tiveram oito filhos, nasci em Acopiara, só o mais novo que nasceu aqui, Fortaleza, e viemos cedo pra Fortaleza em busca de realizar o sonho que meu pai queria para todos nós, dar uma educação de qualidade e dar oportunidade pra que a gente pudesse concorrer nessa vida louca que a gente vive aí, tendo igualdade de condições com as pessoas aí por fora. Estudei, virei cidadão de Fortaleza também, subiu o título de cidadão de Fortaleza, me formei em medicina pela Universidade Federal de Ceará, respeitabilíssima a nossa UFC. Quando eu terminei meu curso, eu fui estudar um pouco nos Estados Unidos também, e lá eu vi como a UFC é respeitada, depois voltei pra cá pra iniciar minha carreira de médico aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, mesmo tendo recebido um convite para morar lá nos Estados Unidos, mas a minha família pesou mais forte, como pesa ainda hoje, pra que eu escolhesse Fortaleza pra viver a minha vida, ter a minha felicidade e exercer uma profissão maravilhosa de médico, né? E depois, eu percebi que sendo médico ali no Conjunto Alvorada, eu tinha uma ação limitada. Eu fiquei pensando com meus botões, olha, eu poderia ser um homem público com carreira aí pra abrir mais portas, pra ajudar mais pessoas. Eu operava dez pessoas no mês, poderia fazer com que de uma forma mil pessoas fossem operadas, como hoje eu tô podendo fazer isso, né? E isso me enche de alegria, o prazer de servir a cidade que me acolheu com tanto carinho, que me deu tudo que eu tenho hoje, sou médico, tenho uma família maravilhosa, e tudo com essa felicidade que Fortaleza me deu. E tudo que eu fizer por Fortaleza ainda vai ser pouco, mas eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui do que a gente tem feito pela cidade. Show de bola. E aí, já um disclaimer aqui, uma premissa, pessoal. A gente, no Papo na Boa, quer conversar com todos os candidatos à prefeita aí. Convite tá feito pro prefeito Sarto, pros outros candidatos, pra gente dizer que não tá falando só com um campo político aqui. Já tiveram aqui pessoas de esquerda, direita, então aqui, ó, Papo na Boa tá aberto pra bater um papo, convite tá feito. E antes de começar o Papo na Boa em si, a gente tem que falar de quem faz tudo isso aqui acontecer, quem ajuda o Papo na Boa acontecer. A gente tem alguns parceiros aqui, que fazem o Papo na Boa acontecer. Tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos que ajuda o brasileiro, principalmente em dois pilares principais, né? Às vezes o brasileiro tem um salário de 4 mil reais e um cartão de 2 mil, aí pensa que pode gastar 6 mil por mês, né? Então a B3X ajuda você a organizar a sua vida financeira, te dar um diagnóstico financeiro pra você arrumar a casa, pra só aí, então, você começar a investir, né? A gente não quer trabalhar até 100 anos de idade, tem gente que até gosta, esse aqui é um deles, mas você quer ter uma tranquilidade pra começar a montar uma carteira de investimentos investindo 500 reais por mês, não precisa colocar 10 mil por mês, mas investindo um pouquinho todo mês pra ter uma tranquilidade lá na frente. Então, procura no Instagram B3X Investimentos, que eles vão te ajudar de forma muito humanizada. Outro parceiro da gente aqui é o Podcast Experience, que é uma comunidade de podcasters que ajudam pessoas a tirar o podcast do papel, ou seja, você que já tem um podcast, a profissionalizar o teu podcast, você que quer ter, te ajuda com eventos presenciais, online, muito conhecimento, muito networking, muitas experiências. Então, você que quer tirar o seu podcast do papel, o Podcast Experience lá no Instagram vai te ajudar demais. E por último aqui o Hub X Studio, que é essa produtora de audiovisual, que tem soluções completas pra quem é criador de conteúdo. Se você quer ter um podcast ou videocast, se você quer ter um infoproduto, um curso seu gravado, se você quiser fazer lives ou vídeos estratégicos pra se posicionar no digital, Hub X é a melhor solução. A gente sabe que quem não tá no digital hoje, né pai, até a rede social, quem não tá se posicionando bem na rede social, não tá bem posicionado. Então, procura o Hub X pra te ajudar com isso. Então, recado dos dados, vamos começar nosso papo aqui, pai. Pra entender, né, você, tem muita gente que pensa que você e o seu irmão Sarto vieram de uma família já de classe média e tudo. Vocês vieram lá de baixo, família humilde, vindo do interior, buscando o sonho aqui em Fortaleza de ter melhores condições. E você que começou essa caminhada por ser médico, né? Como é que foi isso lá atrás, estudando em escola pública e como é que foi esse começo? Pois é, Eric. Lembra aqui da música do Belchior, né, vindo do interior sem parênteses importantes. Eu sou apenas um rapaz latino-americano e foi assim mesmo que a gente veio pra cá com a cara e a coragem do meu pai, Antônio Moreira de Oliveira. Ele e a mamãe, a Maria Alice Nogueira de Oliveira, a famosa Meliga. Eles vieram pra cá apostando no futuro dos filhos. Veja como é importante, né? Apostar na família de uma maneira geral. E criaram todos os filhos. Todos os filhos se formaram, tiveram nível superior. Somos médicos. Eu, o Sarto. O Júlio é agrônomo. Os outros, todos são professores. A Ana Nogueira é professora, já foi diretor do liceu. A Perpetua é professora. A Rosélia é advogada. Enfim, todos receberam essa oportunidade de terem um curso superior. E aí nós começamos a nossa carreira. O papai foi um exemplo pra nós. Porque tudo que ele investia, recebia de salário, de tudo, era pra investir na família. E eu não esqueço, por exemplo, no meu caso, estudei a vida toda no liceu. E quando foi no último ano, olha só o papai, a mentalidade do meu pai. E ele disse, olha, eu tô sabendo aí que você quer ser médico. E pra ser médico tem que fazer um cursinho. E eu vou fazer um sacrifício pra você estudar no melhor cursinho que tem aqui em Fortaleza, que era de um particular, de irmão marista. Liceu colégio público, né? Eu estudava no liceu o tempo todo. Aí no terceiro ano, o papai disse, não, vai fazer lá no irmão marista, no colégio cearense, fazer o cursinho, né? O terceiro ano e o cursinho, né? E aí ele investiu. Eu me lembro que era um dinheiro que pesava no orçamento da família. Com oito filhos, né? Era, com oito filhos pra criar e ele investisse aí. E aí isso me levou a desenvolver a minha responsabilidade. Olha, eu tenho... E foi um ano que eu passei sem brincar, gostava de futebol. E tava aqui na minha estudando, era noite após noite estudando. Resultado que eu passei na UFC, passei pra ser médico. E na época que eu recebi o resultado da medicina, eu tava no Rio treinando pra ser jogador de futebol. Nossa, essa aí eu nem sabia. Eu sabia que ele jogava muita bola, né? Futebol, futebol de salão, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas você escolheu a medicina muito por inspiração na família, né? Vovó, enfermeira. Bivó também, parteira. Perfeito. Na verdade, a influência maior foi da vovó, da mãe e da mamãe. Eu era adolescente ainda e acopiara e tinha aprendido a dirigir. Com 15 anos eu aprendi a dirigir, porque o meu tio era um homem bem-sucedido lá em Acopiara. Tinha empresa de exportação de algodão. E ele tinha um jipe, um aeroílis, um caminhão, tinha... Enfim, ele tinha os carros lá. E a gente brincava lá no quintal, escondido, né? Pra aprender a dirigir. Aprendi a dirigir e, quando foi uma bela noite, a minha avó, que morava vizinha ao meu tio, ou estava na casa da minha avó, ela recebeu um chamado pra fazer um parto. E era de madrugada no distrito lá de Acopiara. E aí não tinha, não conseguiu um jipe de aluguel, que era assim na época que tinha, né? Um jipe pra levá-la pra fazer o parto. Ela era parteira. Ela fez mais de oito mil partos em Acopiara, uma geração quase toda da cidade, né? E aí eu disse, vamos, se a senhora quiser, eu vou dirigindo o jipe. E aí ela disse, pois eu vou falar aqui com o Joaquim. Joaquim era o meu tio, que morava vizinho. E foi lá e disse, esse menino sabe dirigir? Aí eu disse que sabia, ele entregou a chave do jipe. Foi a primeira vez que eu saí dirigindo. Já pra omissão que no futuro você ia estar... Que eu ia estar fazendo, né? E aí, Érica, a gente foi e eu queria dar uma brechadinha nela fazendo o parto, né? Primeiro a curiosidade, né? Como adolescente. E depois ela foi me mostrar a importância do que ela fazia, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Quando eu fiz o vestibular que passei pra medicina, eu digo, eu vou ser obstetra. E eu vou dar continuidade àquele trabalho que a vovó fez com maestria na cidade de Acopiara. A vovó fez parto de um terço, a população de 30 mil, ela fez 8 mil partos da cidade de Acopiara, né? Então, essa foi a influência que eu tive. E daí, outros também vieram. O meu tio, o Fernando, que é filho dela, virou médico. O outro primo também. O Sarto também, por influência da vovó e também por influência minha, que o Sarto, a gente sempre foi muito apegado um ao outro. E aí vem toda essa história da medicina. E aí você se formou, virou médico do trabalho também, ginecologista e médico do trabalho. Começou a atuar ali no BEC, né? Perfeito. Eu era funcionário do Banco do Estado de Ceará. E, na época, tinha um salário razoável, né? Nessa época, ser bessista, como eu dizia, mostrar a carteirinha do BEC. Aí tinha uma moral danada aqui na cidade. Mas eu não estava satisfeito com aquilo. Por isso que eu fiz pra medicina. E eu estudava e, quando eu me formei, eu queria ser médico do trabalho. Mas, pra isso, eu tinha que fazer pós-graduação em medicina do trabalho. Então, eu fiz pós-graduação em medicina do trabalho, um ano, na Fundacentro de São Paulo, e me tornei médico do trabalho. Quando eu me formei, o presidente do banco me chamou e disse, agora sim, agora você vai ser médico do banco. Eu trabalhava seis horas, às vezes até oito horas, e ganhava X. E passei a ser médico, trabalhar quatro horas, ganhando três X. Então, foi... Foi fácil escolher, né? Aí não foi difícil, não. E aí foi muito bom, porque do BEC, ali, saíram todas as pacientes que eu tinha no meu consultório. A maioria vinha do BEC, do Banco do Estado do Ceará. Já tinha um vínculo ali, né? Já tinha um vínculo, já me conheciam. É tanto que eu fui eleito presidente da BEC, a BEC Associação Atlética Banco do Estado do Ceará. Eu fui eleito com uma votação expressiva. Tinha três candidatos oponentes a mim. E, somando os três votos lá, parece que não dava metade dos votos que eu tive. Ou seja, já estava ensaiando aí a política. É, já tinha um ensaio ali, né? E a vovó foi presidente da Câmara de Acopiar. A vovó também era política, foi presidente da Câmara de Acopiar. Daí, foi um passo para entrar na política, né? Comecei a exercer como médico. Fiz uma graduação também em administração hospitalar, em administração de recursos humanos. E comecei a me envolver com os temas da cidade, sabendo que a saúde é algo importante na vida de uma cidade. Comecei a envolver, e agora, daqui a pouco, eu vou falar. Dei várias contribuições para a saúde que hoje nós temos em Fortaleza, com a antiga secretária Anistela, com o Galeno agora também. Enfim, ajudando no que for possível a minha cidade. E, nessa época aí, você já estava desenvolvendo essas habilidades políticas, que, assim, a seu ver, um político... Não é qualquer pessoa que pode ser um político, um líder. Um político é um líder e um grupo de pessoas. E ali no BEC, você sendo presidente da BEC, já demonstrava ali uma liderança, né? Perfeito. Líder não é para qualquer um, né? Perfeito. E foi daí que eu tive um apoio maciço do pessoal do BEC. Quando fui eleito a primeira vez, tive muitos funcionários do BEC votando em mim, muitos colegas médicos votando em mim também, o pessoal da saúde, e também da igreja, né? Que eu era membro de uma igreja batista lá no Calito Pamplona. Hoje, eu sou membro da igreja batista, a primeira igreja batista de Fortaleza. E também, fui presidente da Convenção Batista, aqui no Estado do Ceará, e da Juventude também. E aí, abriu muita porta para receber apoio dessas pessoas. E até hoje, tenho honrado esse voto que a mim é confiado. Se alguém perguntar o que você traz nas mãos com o voto que eu lhe dei, eu vou mostrar aqui, vou ter um bocado de coisa para já já falar. E tem muita gente que acha que você entrou primeiro na política aqui em Fortaleza, política de partidária, de cargos, mas foi o irmão Sarto, né? De fato, foi o Sarto que entrou primeiro. De cargos, né? Como político, como vereador. O Sarto entrou como vereador, e logo depois, foi que eu entrei, quando ele saiu da Câmara para ir para a Assembleia, aí eu entrei para me candidatar a vereador. Dei todo apoio à candidatura do Sarto desde o início, né? Eu sabia que o Sarto tinha também essa vocação, a resiliência, a vontade de trabalhar, a capacidade de discernir as coisas, a visão de uma cidade que eu sempre admirei no Sarto, como irmão, né? Mesmo sendo irmão mais velho do que ele, dizem que tem controvérsia. Nem parece, né? Dizem que tem controvérsia, se eu sou mais velho que o Sarto. Mas a admiração enorme pela visão que ele tem, o Sarto tem uma percepção, ele faz um diagnóstico dessa questão política da cidade com muita facilidade, conhece a cidade, e eu e ele conhecemos juntos, fomos médicos juntos ali na Barra do Ceará, operamos em vários hospitais aqui na cidade, e daí surgiu essa ideia de ser vereador, e até hoje, sétimo mandato, e agora, hoje é dia 16, né? Agora já posso dizer que já sou candidato, né? Sim. E já tem até o número, né? O mesmo número, já posso dizer aqui para vocês, 12, 4, 5, 6. É bem facinho de decorar. E o começo lá, o primeiro mandato foi em 96, ou seja, 7 mandatos consecutivos. Eu não lembro de ter algum outro vereador que teve isso, de mandatos consecutivos. Teve um, eu lembro que tem 6 ali. É, o vereador Carlos Mesquita, que é meu amigo também, não tem 7 consecutivos. Eu creio que aqui em Fortaleza, eu sou o vereador que tem mais mandatos consecutivos. Aliás, Eric, lembrar aqui que eu tive a oportunidade de ser deputado mais de uma vez, né? O Sarto sendo deputado, o Sarto, uma das vezes, ele tirou 98 mil votos, elegia um deputado federal e um estadual. E a gente tinha, mas eu fazia parte de um grupo político que eu sempre acreditei, e esse grupo político é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui em Fortaleza, nessa mudança toda. Você pega Fortaleza 12 anos atrás, Eric, você que o conhece bem, já está envolvido com toda essa mídia da cidade, pega Fortaleza 12 anos atrás e pega Fortaleza hoje, hoje Fortaleza é referência internacional. Hoje nós nos orgulhamos. Onde chegamos? Ah, de Fortaleza, as pessoas sabem da praia de Fortaleza, sabem da hospitalidade de Fortaleza, sabem da educação de Fortaleza. Os números dizem tudo, né? Os números falam com si, né? E aí eu fiquei muito orgulhoso porque ninguém tem mais mandato do que eu também. E orgulhoso entre aspas, porque é um prazer de servir, é serviço prestado à cidade. E antes de entrar na política em si mesmo, ainda falando da questão de ser médico, ser ginecologista, tem até uma brincadeira. Você e o Sarto têm uma contagem aí de... Você falou que a sua avó colocou 8 mil pessoas no mundo. Você já passou de 10 mil. De 15 mil. 15 mil. 15 mil. O Sarto em torno de 10 mil. Porque eu operava mais, fazia mais parto, tinha mais tempo para fazer isso. Ainda hoje eu opero, né? Ainda hoje estou operando aí. Tem até uma brincadeira que eu faço com alguns amigos meus. Vez ou outra a gente está em um restaurante, num bar conversando, e o cara, mas foi teu pai que fez meu parto. Eu escuto isso muito, né? Então, 15 mil pessoas têm muito disso, né? E esse olhar médico, do médico ginecologista, ajuda você a entender um pouco das dores que um político precisa entender. A dor e a empatia do que o povo está precisando, né? É diferente de você ter outra profissão e poder servir um médico, um cara que serve mesmo e sabe das dores da população, né? É, a medicina é um sacerdócio que é... Só quem é médico sabe o significado. É um sacerdócio mesmo. Eu me lembro aqui de um caso. Tem muitos casos marcantes na minha vida como médico. Mas o vereador Carlos Mesquita, que eu citei há pouco tempo aqui, ele tinha uma sobrinha que estava para ter neném no hospital da Unimed. Ela estava com 24 semanas de gestação e ela não... Ela começou a perder líquido, começou a perder líquido, e foi para a Unimed, não fazia pré-natal comigo. Mas, quando chegou lá, a médica falou que não tinha chance, porque 24 semanas e tal, e não tinha chance. O líquido aminhótico já tinha acabado e tal, e o Carlos Mesquita me pediu ajuda. Eu fui lá na Unimed, eu mesmo fiz a ultrassonografia e vi que realmente o líquido aminhótico havia acabado e o bebezinho estava transverso. Ia ter dificuldade de nascer. Mesmo sendo pequeno, ia ter dificuldade para nascer. Aí eu reuni a família e disse, olha, tem uma chance dessa criança escapar, fazer uma cirurgia agora, tirar esse bebê com 24 semanas, que pesou bem de 500 gramas, que cabia na minha mão, aqui na palma da minha mão, e a família topou. Eu fiz a cesárea, a médica disse que não fazia, porque era muito arriscado. Eu fiz a cirurgia, o nome dessa menina é Vitória, e hoje ela tem 14 anos, e hoje ela escapou. Passou quatro meses ainda na UTI, depois que ela saiu, pesando 480 gramas, na UTI da Unimed, e hoje ela está viva, encontrei com ela um dia, sempre me chamam para o aniversário dela. Então, isso é uma coisa marcante na vida da gente. Por isso que dizem que a medicina é sacerdócio mesmo. E trazer uma criança ao mundo, tem uma das fotos, eu tenho 13 mil seguidores no Instagram. Acho que agora vai aumentar, depois do Papo na Boa. Daqui um dia eu dou a notícia para você anunciar aqui no Papo na Boa. Olha, já passou de 15 mil. Eu tenho uma foto, eu tirando meu neto da barriga da minha filha. Essa foto é marcante. As pessoas dizem que a emoção que você tem de tirar os netos, até hoje eu brinco com ele, dizendo assim, olha, quem primeiro pegou em você sou eu, então eu tenho direito mais do que seu pai e sua mãe. Brincando, né? Mas enfim, é um sacerdócio maravilhoso. É uma forma de servir, né? E se fosse mandar uma mensagem para essas 15 mil pessoas que você ajudou a colocar na vida, manda uma mensagem para esse pessoal que você ajudou a colocar no mundo e a mãe deve ser grata também a você, né? Manda uma mensagem para esse pessoal. Eu estava conversando com o pessoal do marketing, e disse a doutor Elpídio, será que você conseguia algumas fotos das crianças que você botou no mundo? Eu digo, já tem gente grande aí. Não tem nada não. Então, eu vou pedir a você aí que eu fiz o seu parto, que eu lhe operei. Se você puder mandar para o meu Instagram ou para a minha rede social, meu Instagram é doutor Elpídio Nogueira, certo? Você pode mandar para lá. O meu Facebook também. Manda lá que eu quero fazer uma coleção e quero mostrar depois, posteriormente, para as pessoas saberem e conhecerem essas pessoas todas que eu tive a honra e o prazer de trazer à vida. Mural grande, hein? Mais de 15 mil pessoas, mural grande. E aí, entrou na política, entrou como vereador, né? Você sempre com algumas bandeiras. A gente costuma dizer que tem três tipos de vereador, né? O vereador de bairro, que é aquele vereador que defende a bandeira do bairro. Eu vou trazer essas melhorias e tudo. O vereador de uma pauta, ó, tipo um... Estou da pauta animal, vou ajudar os animais e tal. E um vereador ideológico, que hoje em dia está muito alto. De um lado ou do outro. Você, nenhum deles, é tudo ao mesmo tempo, porque você tem várias bandeiras e tem várias atuações, né? Mas se você fosse definir quais são as tuas bandeiras nesses sete mandatos e em tudo que você fez como secretário também, que a gente vai falar aqui já, já também. Perfeito. Se eu pudesse resumir isso aí, eu podia resumir que a minha pauta sempre foi a pauta da cidade, o que é melhor para a cidade. Então, em determinado momento, é melhor para a cidade a gente trabalhar na saúde, com o pessoal da saúde. Em determinado momento, é trabalhar com educação. Esse último momento agora foi o momento de trabalhar pela cultura de Fortaleza. e eu me orgulho de ter sido secretário da cultura de Fortaleza. Quando os vereadores disseram assim, ah, pai, tu é irmão do prefeito, tu vai para a Secretaria da Cultura desse tamanzinho, o que é que vai fazer lá? Lá não dá voto nenhum, eu disse, eu não estou atrás de voto, eu quero servir a cidade. Então, essa foi a minha bandeira, servir a cidade. Agora, já tive muita oportunidade de ajudar, principalmente pessoas com deficiência, já trabalhei muito para ajudar as pessoas com deficiência, a própria causa animal, a saúde, à educação, à cultura e esporte. Tenho procurado trabalhar nesses segmentos, assim, de uma forma, como você falou aí, Eric, ser vereador com uma bandeira, às vezes, é fácil, porque aquele pessoal, aquele segmento está todinho ali focado em você, por exemplo, é uma enfermeira, é um advogado, enfim, mas eu acho que a cidade é mais do que isso, a política é mais do que isso, a política é olhar o que a cidade precisa e com o olhar do advogado, do engenheiro, do médico, do músico e tudo, você poder fazer o que é melhor para a cidade que vai durar por mais tempo. Então, essa é a maneira que eu sempre procurei fazer política e tem dado certo. Tem muita gente que confunde ou não entende bem o papel do vereador, né? Assim, a Constituição Brasileira deixou bem claro lá que os entes são separados ali, federal, estadual e municipal e todo mundo vive em cidade, ninguém vive no estado nem na União Federal, vive nos municípios e o vereador é o político, é o cargo mais próximo ali, via de regra, do cidadão e da população. Mas o pessoal ainda confunde muito o que é que um vereador faz, se a gente pudesse dizer basicamente o vereador é para servir, é para fazer o que, é para criar leis, é para fiscalizar, para a galera que não entende ainda, né? Perfeito. E de vez em quando, Éric, eu vou na placa ali, agradeço ao vereador fulano de tal, o asfalto dessa rua, o calçamento dessa rua aqui, não, não é, isso aí é um papel secundário do vereador, o vereador pode até pedir ao prefeito, e o prefeito atender aquela reivindicação, que é uma reivindicação da comunidade, e mandar o asfalto, o calçamento, a escola, a areninha, para aquela região lá. Mas o papel principal do legislador, o nome já diz, legislar, fazer leis, e acompanhar o cumprimento dessas leis também. Então, porque o político, o vereador, ele faz a lei e ele acompanha a execução dessa lei. Se o prefeito estiver quebrando alguma lei, é o vereador que vai, na tribuna lá, ou na própria Câmara dos Vereadores, é o próprio vereador que vai trazer essa questão para ser discutida na Casa Legislativa e decidir se faz ou não uma punição ao prefeito por não estar cumprindo uma determinada lei. Então, esse é o papel fundamental, importantíssimo do vereador da cidade. É o vereador que aprova o orçamento da educação, da saúde, do esporte. É o vereador que aprova todo esse orçamento e acompanha a execução desse orçamento. Então, isso reflete a importância de você saber escolher o seu vereador e poder cobrar dele. Olha, eu lhe elegi para votar em benefício da saúde, em benefício da educação, em benefício do esporte. de como você está votando. O ideal seria que as pessoas acompanhassem mais o papel e como está desempenhando a função de vereador. Eu sou privilegiado, eu recebo vários telefonemas de pessoas que votaram em mídia. Doutor, eu pedi, olha, eu estou precisando fazer uma mensagem assim, 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 uma lei assim, 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 eu levo para o jurídico discutir e a gente faz. E eu acho que muitos vereadores também fazem isso. acertando que hoje a Câmara de Fortaleza é respeitada na cidade. Sim, sim. E nessa atuação você passou também, depois entrou para estar na gestão, a gestão da prefeitura em algumas secretarias, mas que a gente pudesse destacar algumas leis bacanas que vieram do seu mandato, né? Tem aquela lei de doação de sangue, dentre outras, né? Que poderia destacar para dizer, olha, isso aqui foi bacana, que foi feito. Porque também tem muita gente que fica, ah, eu criei, fiz 50 projetos de lei. nenhum virou lei. Ou fica só para dizer que tem um número. Importante que não é número, é uma qualidade mesmo do que acontece, né? É mesmo, Às vezes, até já identificamos lá na Câmara dos Vereadores aqui em Fortaleza em determinado momento, um vereador que, às vezes, copiava leis que estavam lá em Santa Catarina, em São Paulo, Rio de Janeiro, e jogava aqui. Aí o vereador que mais apresentou projetos de lei e tal. Então, isso pode ser útil, pode ser aproveitar o que ele apresentou, mas, na verdade, por exemplo, uma lei como isenta de pagar taxa de concurso público em Fortaleza, que é doador de sangue, olha como essa lei é o alcance dela. Primeiro, tem pessoas, como eu vi no concurso da Guarda Municipal, eu recebi alguns guardas municipais que foram lá no meu gabinete da Câmara, senhor doutor Alpídio, muito obrigado, porque eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição do concurso de guarda e a sua lei me isentou, eu fiz e passei hoje, eu sou guarda municipal. Olha o alcance de uma lei que, primeiro, vai fazer com que quem doa sangue está salvando vidas e vai também ajudar economicamente a pessoa que está precisando e não tem oportunidade. Em outras palavras, vai dar oportunidade àquelas pessoas. A lei que obriga também, por exemplo, nos elevadores em determinados pontos é a identificação de braile para saber que essa identificação que tem também nas calçadas é uma lei que eu fui coautor dessa lei de causa animal, de saúde, de educação, criação do dia da cultura de Fortaleza, criação do dia D da cultura de Fortaleza, a virada cultural de Fortaleza, entre outras. Então, a gente trabalha, como eu falei de início, não é com a bandeira que, olha, a bandeira da saúde é do doutor Alpídio, não, a bandeira da cidade de Fortaleza. E legal que nesses mandatos você teve, muitas vezes você foi chamado por suas qualidades e habilidades para participar da gestão, saiu do legislativo como vereador para participar da gestão como secretário da Regional 6, secretário de Turismo, secretário de Direitos Humanos, até recentemente agora secretário de Cultura. Quando você está na gestão, você tem mais potencial de fazer algo porque é quem executa, o nome já diz, Poder Executivo, vamos começar aqui falando um pouco sobre o que foi feito no turismo, o que você, quando estava à frente da pasta do turismo, conseguiu executar para a gente entender, para as pessoas entenderem também. Pois é, você já foi ali no Mercado do Peixe? Eu direto. Vai direto, não é? Vocês já foram no Mercado do Peixe? Pois é, o Mercado do Peixe é uma das obras que eu tenho orgulho de ter concluído, estava parada a obra, posso dizer que era vereador comigo na época que o Salmito começou, mas estava parada há muito tempo, veio um corte no orçamento federal e não tinha recurso mais para o turismo de Fortaleza. O Ciro Gomes me ajudou, ligou para o ministro na época, que tinha sido chefe do gabinete dele, pediu para ele me receber com esse pleito do Mercado do Peixe aqui em Fortaleza. Eu aproveitei e botei na pasta outros pedidos para o ministro na época. E fui lá, o ministro disse, tudo bem, vou atender. Fiz o Mercado do Peixe, a Praça 31 de Março, que era 31 de Março agora do Helder Câmara, fiz o Vila do Mar, uma boa parte do Vila do Mar e o Praia Acessivo. Se eu tivesse parado com a minha vida pública só em ter feito o Praia Acessivo, eu já estava feliz. O Praia Acessivo, para quem não conhece, é um projeto que dá oportunidade a pessoas que são cadeirantes, têm deficiências, deficiências, aí tomar um banho de mar que alguns nunca foram. Muitos, muitos nunca entraram no mar. Eu vi o Praia Acessivo na cidade, lá no Rio de Janeiro. E quando cheguei aqui falei para o prefeito Alberto Claudio, prefeito, esse projeto é maravilhoso, Praia Acessivo. Aí ele disse, faça o orçamento e me traga. Eu levei o orçamento, ele disse, não, a gente pode entrar com infraestrutura, mas eu não estou com recurso agora para fazer esse projeto agora de momento, não. E foi quando a esposa do governador, na época, a Onélia Santana, viu uma entrevista que eu fiz, me chamou lá e disse, eu pedi, eu quero ser parceira com você aí e quero ajudar nisso aí. Então, tenho que reconhecer, ela me chamou lá, estive no gabinete dela, meus assessores foram ao Rio com a assessoria dela para ver o funcionamento todo, fizemos a licitação para comprar as melhores cadeiras do Brasil e a prefeitura entrou com toda a infraestrutura ali na Praia de Iracema. Agradecimento aqui, Eric, ao Sonata, à Ivana, Ivana Machado, que foi uma parceira fantástica. Com estrutura. E hoje, mais de 10 mil pessoas já tomaram banho de mar que nunca tinham tido a oportunidade de tomar banho. É um número forte, quer dizer, 10 mil pessoas que nunca tinham tido a oportunidade por ser cadeirante de ir no mar porque tem a dificuldade e depois, se você quiser pesquisar, é só colocar no Google, né? Projeto Praia Acessível, você vai assistir, você vai ver vídeo no YouTube, vai ver fotos de pessoas que tem uma cadeira especial para o Cadeirante Central aqui em Boia. E uma equipe especial. De bombeiros, acompanhando. Bombeiros e pessoas treinadas também. Então, 10 mil pessoas que nunca tiveram a oportunidade, tiveram essa sensação de ir no mar que para a gente que tem essa possibilidade de ir em qualquer momento, às vezes não dá tanto valor, mas é uma pessoa que nunca foi, né? Eric, quando nós fizemos o Praia Acessível, eu fui, um dia que eu estava fazendo visita lá, uma senhora chegou e disse, eu tenho uma pessoa na minha família que é cadeirante, mas ela não pode vir para cá porque não podia pagar um táxi para levá-la para lá. E na época, eu consegui dois ônibus no Ministério do Desenvolvimento Social e uma vez por mês o ônibus passava fazendo uma rota e trazia as pessoas que não tinham condições de ir para lá, chegar na Praia de Iracema para tomar banho de mar. Isso foi uma coisa maravilhosa. O Praia Acessível depois concorreu e foi eleito o melhor projeto de acessibilidade do Brasil. E legal falar de turismo ainda. O secretário Alexandre Pereira, atual secretário, esteve aqui já no Papo na Boa, a gente bateu um papo falando um pouco da importância do turismo. Tem muita gente que diz, ah, ficar investindo no turismo é só para os ricos ali, Iberamar, mas o tanto que isso dá de retorno economicamente para a cidade como é importante, né? Eric, olha, cada turista que vem para cá deixa em média 700 reais, 800 reais por dia, em média, às vezes até mais, depende de onde é o turista, ele deixa. E esse dinheiro é a camareira do hotel, é o motorista de táxi, é o vendedor ali do artesanato da Beira Mar, é do Mercado Central, enfim, todo esse pessoal que está, é uma rede inteira que está se beneficiando. E, obviamente, como o Sartre diz assim, vamos fazer a cidade melhor primeiro para nós. depois para os turistas, quem quiser vir, vai para a Avenida. Vai sentir todo o sentido, né? Mas primeiro vamos fazer para nós fortalezense, é tanto que vamos entregar, ouvir falar que o Espigão está prestes a ser entregue ali, o La Femme Batur já foi colocado, né? E breve, a Ponte dos Ingleses vai ser devolvida à cidade de Fortaleza, dizendo assim, o melhor para Fortaleza. E vamos tirar uma dúvida que eu estou vendo nas redes sociais, muita gente dizendo, ah, estão privatizando o Espigão, vai tirar os pobres de lá, estão deixando agora só para os ricos, não é isso, né? Pelo contrário. Sabe quem frequenta o Espigão lá, a Ponte dos Ingleses? É o pessoal que vem da periferia de Fortaleza, vem todo mundo para ali para bater a foto, para comer um sanduichinho, um salgado que é vendido lá, tem uma cultura que vai ter o lazer lá. E olha que isso aí é muita gente que vem. Obviamente, o turista que vem vai querer ir olhar, porque está ficando muito bonito também. Mas a ideia é o que é melhor primeiro para Fortaleza e depois para o turista. E ainda dentro do turismo, falando já um pouco da gestão também, hoje Fortaleza é o maior PIB do Nordeste. Pois é. E a gente fala que encontra números e fatos que não tem o que falar. E o turismo faz parte disso, né? É, o turismo tem uma cadeia toda importante que ajuda a manter essa posição de Fortaleza no PIB do Nordeste. Olha que lá atrás, há quatro anos atrás, quando o prefeito Sarto assumiu aí, nós não éramos o primeiro do Nordeste, éramos o terceiro. Era Salvador, Recife e Fortaleza. Hoje, nós estamos na frente dos dois aí. Por quê? Porque é investir com qualidade, investir de uma maneira que a cidade está precisando para que a cidade continue crescendo. E é isso. O turismo tem essa função primordial. além do mais com o que o turismo faz, com a cultura, por exemplo, o Réveillon, o maior Réveillon no Brasil. Nós podemos dizer assim, passamos do Rio de Janeiro, Copacabana, que é o maior Réveillon, nós temos o maior Réveillon do Brasil agora com três dias seguidos aqui em Fortaleza. Isso gera muitos recursos para a Fortaleza, certo? E é fundamental para que a cidade continue crescendo. E tem gente que reclama, né? Isso aí está investindo nisso, não poderia investir naquilo. infelizmente, o dinheiro é finito, né? A gente tem que fazer algumas escolhas e essas escolhas ajudam também a uma alavanca. O turismo é essa alavanca de hotel lotado, gera o emprego, o temporário, e o turismo ajuda muito nisso com esses eventos, como você citou. Tem o Réveillon, o São João está começando a querer se desenhar aí também em Fortaleza, o capital tem que ter um São João bacana, né? Essa controvérsia, Eric, ela é interessante porque a pessoa diz, ah, precisando fazer translate de hospital aqui, aí a pessoa vai e investe no Réveillon de Fortaleza. E o prefeito Sartre inaugurou agora uma nova época aqui na cidade. Ele convidou os empresários e, numa reunião lá, os empresários, cada um, assume o cachê de determinado artista. Fulano de tal pega o artista tal, outra empresa pega o fulano de tal, e a prefeitura dá a estrutura, a estrutura para realizar o evento. Isso foi fantástico. Graças a isso aí, pôde fazer três dias, pôde trazer Roberto Carlos para fazer um show como nunca tinha feito, de graça para todo mundo. Ele ficou maravilhado e era isso que ele sonhava de fazer. O Roberto Carlos ficou muito impressionado com o que ele viu em Fortaleza. Colocar 600 mil pessoas foi fantástico. E passou quanto tempo lá na Sete Fora, na Secretaria de Turismo? do turismo eu passei dois anos. Dois anos, que depois o secretário Alexandre agora deu continuidade. A importância de dar continuidade aos projetos. Às vezes a gente vê, e eu também acredito que às vezes a alternância de poder era importante, o sadio, mas dar continuidade aos trabalhos bem feitos também é importante. O secretário lá está dando. O projeto. Projeto para uma cidade que seja cada vez mais agradável para se viver. Projeto para uma cidade que seja inteligente e com isso você vai, independente de ser A ou B, é executar esse projeto que a cidade vai estar feliz, a cidade vai continuar crescendo. E o Alexandre é um parceiro fantástico, está dando continuidade e está ampliando vários projetos que eu deixei pronto lá. Inclusive, a Roda Gigante que vai vir aí foi um projeto que eu já tinha deixado lá. Assim como, por exemplo, um projeto que eu tinha iniciado lá atrás, meu carrinho empreendedor, que foi eu que iniciei enquanto secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O primeiro carrinho que entregou fui eu. E hoje o secretário Rodrigo Nogueira, com muito orgulho para mim e para a cidade de Fortaleza, já entregou centenas de carrinhos para pessoas que querem empreender em Fortaleza. Dá uma oportunidade ali para o cara ter seu próprio negócio. mesmo que não tenha sido eu que dei continuidade, mas foi o Rodrigo que está dando continuidade e é isso que a cidade quer. E depois você teve uma passagem também do Longa que deu para fazer muita coisa na Secretaria de Direitos Humanos, que é uma secretária mais sensível. Muita gente fala, cara, que tem muitos problemas. É uma secretária que às vezes o pessoal deixa de lado ali, mas quando você foi lá também fez algumas coisas marcantes, né? É, ali foi marcante para mim porque eu não sabia nada, não sabia nem o que era suas. Você sabe o que é suas? Não, até hoje não. Sistema Único de Assistência Social. Falar em todos os equipamentos da assistência social, eu fiquei impressionado. Primeiro, eu fiquei assim, sabe, eu aceito ou não ser esse secretário, aceitei como dom e fui para cima. É tanto que fui escolhido como um dos melhores secretários do Brasil nessa área também e tenho orgulho de dizer, fiz o primeiro refeitório social para pessoas em situação de rua do Brasil. porque o que existe é restaurante popular que paga um real ou dois reais, refeitório social, só para morador de rua. Zero custo. Zero custo. Ele leva lá o NIS, número de identificação social e nós conseguimos 450 almoços todo dia nesse restaurante. Foi uma vitória impressionante. Consegui também locais para eles dormirem também. Olha, foi um período que para mim deu uma satisfação como ser humano de passar na Praça do Ferreira e ser chamado pelo nome, pelos moradores de rua. As pessoas, a pessoa em situação de rua, eu não quero entrar nessa celeuma, não, essa do politicamente correto, porque morador de rua ele é o tamanho não é mais. Literalmente. Enfim, mas fiquei muito orgulhoso de ser reconhecido e um dia eu ia chegando ali no Cine de Arte São Luís e tinha alguns deles sentados assim. Aí, Oi, doutor Alpidge, me chamou. É difícil acertar meu nome, mas me deu muita alegria. E dentro dessas ações e equipamentos que você trabalhou lá, a gente fala isso porque eu acompanhei e acompanho, né? Você gosta muito de futebol, gosta de, vez ou outra vai no estádio, vez ou outra leva os netos no estádio, mas você viu que tinha pessoas que nunca tinham ido no estádio para também ver um futebol e teve uma atuação nesse sentido também, né? Olha, é um projeto chamado Mais Inclusão. As pessoas que estão em situação de rua, elas são praticamente excluídas da sociedade. Ninguém quer dar emprego, elas porque acham que são malandros, que são bandidos, enfim. E não vão ao cinema, não vão ao estádio. E aí, eu com a minha equipe lá na assistência social, pensamos em fazer esse projeto chamado Mais Inclusão. Fui para uma reunião com o secretário de esporte do Estado, o Rogério, e o Rogério abraçou de imediato, disse, olha, nós vamos fazer isso aqui. Todo jogo na Arena Castelão, quer seja Ceará, quer seja Fortaleza, dez vagas vinte vagas nas cadeiras prêmios, as melhores cadeiras ali para as pessoas em situação de rua. Então, o nosso ônibus, aquele ônibus que eu tinha conseguido lá atrás, levava para o estádio, a gente levava o lanchezinho para eles, e lá eles assistiam ao jogo. Eu tenho um tempo em medo deles, eu vou ter a oportunidade de colocar nas minhas redes sociais, chorando, dizendo, doutor, eu nunca pensei ver isso aqui, Arena Castelão lotada, um jogo Ceará e Coríntia, um jogo Fortaleza e Flamengo. É algo que nem passava na cabeça dela, ou seja, dar dignidade para a pessoa. E outra vez foi que a gente levava para piquenique, fui para um piquenique lá na Barra do Ceará com pessoas em situação de rua, levei violão para tocar com eles, e lá se chamou a atenção que eu botei um pratinho de batata aqui ao lado dele, posso comer, pode sair para todos nós aqui em iguais condições, piquenique com eles também. Então, dignidade. Essas pessoas, eu fiz um levantamento lá, 65% dessas pessoas queriam sair da situação de rua. Então, é uma falácia dizer que quem está lá é porque quer ficar lá. Não, está lá por uma situação que a maioria das vezes, momentânea, que aconteceu, mas que quer ter uma vida melhor. Que é a oportunidade, sobra para fazer, a grande maioria. Você falou 65%, 70%, se tiver uma oportunidade talvez vá tirar de lá. E eu dei emprego a alguns deles, eu dei emprego. Um deles foi ser meu motorista lá na STHDS, que foi um dos melhores motoristas que a gente tinha lá. Bacana, bacana. Falando agora de cultura, que é uma paixão sua, sempre foi uma das bandeiras sua por você gostar de ser músico, ser artista, a gente cresceu lá em casa, por exemplo, acompanhando, mas é uma coisa que você também sempre apoiou. como vereador. E aí teve a oportunidade agora de ser secretário de cultura, passou três anos e meio à frente da pasta. Todo mundo conhece, sabe que dentro de um orçamento de uma prefeitura, você tem dinheiro para a saúde, educação, segurança, guarda municipal e tal, e sempre deixa ali só o restinho para a cultura. Menos de 1%. Menos de 1%. Você chegou lá, como é que estava a situação e o que foi feito nesses três anos e meio? É, Eric, aí tem que ser um podcast só para a cultura, porque realmente para mim foi um desafio, como eu falei quando o Sartre foi eleito e ele perguntou você quer ir para onde? Aí os vereadores diziam, vai ser secretário de saúde, porque eu sou médico, tenho curso de pós-graduação em administração hospitalar e tal, eu sei, saúde, eu quero ir para a cultura. Aí todo mundo ficou espantado e eu vi que podia fazer pela cultura aquilo que eu sonhava lá atrás. Eu fui um vereador que sempre, antes de ser secretário da cultura, mandava minhas emendas para a cultura. Festival Petrúcio Maia, Virada Cultural, uma emenda para a prefeitura comprar um ônibus que se transforma em palco para andar nos bairros chamados não é Conexão Cultural, não. A Conexão Cultural eu fazia lá nos terminais de ônibus. Arthur Menezes tocou lá, você sabe disso. O Arthur Menezes tocou nos terminais aqui, fez o maior sucesso. Então, todo aquele arcabouço que eu já tinha de ajudar a cultura, quando eu vi a possibilidade, eu digo, agora eu vou me agarrar com isso. Inclusive, antes de ser secretário, como o vereador, você falou, você criou esse prédio de projeto bacana que era o Conexão Cultural, para quem anda de ônibus conhece, quem não anda talvez não conheça. O Conexão Cultural era dentro dos terminais, ainda tem. Uma vez na semana lá, artistas locais, ou seja, prestigiando artistas locais, dando um pouquinho de entretenimento, para as vezes a semana tão puxada do trabalhador ali, e é assim que funciona, né? É, Eric, prestigiar o artista da terra, essa era uma coisa que estava na minha cabeça lá. E a primeira oportunidade que eu tive foi acabar com a história de grupinho. Grupinho na cultura era assim, olha, eu quero ser o curador e eu vou indicar o Eric, que está com o trabalho ali, ele vai ser, vai fazer, acabar isso aí. Fiz edital para curadoria, fiz edital específico. Na pandemia, Eric, nós fizemos um vacinarte, vacinarte é vacina com arte. As pessoas estavam se vacinando, crianças chorando na fila lá, pessoas com medo da Covid, e nós fizemos para cerca de 300 artistas diferentes da cidade de Fortaleza, dando oportunidade, desde o artista de circo ao cantor, ao sanfoneiro, ao pessoal que faz a sua arte. Então, isso aí eu mandei o recado, olha, a cultura não tem preferência. Eu recebi artistas que me criticavam muito aqui na rede social, metiam a chibada no secretário da cultura. O que sempre vai ter. É, sempre vai ser. É, vai ser assim. Aí ele foi lá e eu convidei para ele tocar lá no Pôr do Sol de Fortaleza, convidei para tocar ali na no Carnaval de Fortaleza. Nas férias. Então, para mim, o que vale é o talento. Se o cara tem talento, eu não quero saber se ele é de esquerda ou de direita ou de centro. O talento dele é que vai dizer que ele tem oportunidade. E, obviamente, respeitando os editais da cidade, né? A gente fazia o edital e coloca as pessoas que estão nos editais. Sim. E um dos maiores desafios que você teve quando chegou na cultura, né? Porque é um local, talvez a quem vê de fora é difícil porque vai lidar com egos, com dificuldades. Um orçamento baixo, naturalmente, por outros, comparado com outros orçamentos, né? Mas qual é o maior desafio que você teve quando chegou lá no... Bom, era o orçamento e a cultura das pessoas e dizer, por exemplo, eu sentei numa mesa lá com um cara que disse assim, tu só é secretário da cultura porque tu é irmão do prefeito. Aí, depois de tudo que eu falei aqui, olha, eu fui o vereador que mais fez emendas para a cultura, fiz a virada cultural, festival Petro Sumaya, Casa do Blues, festival Jazz Blues de Guaramirã, tudo que eu apoiei aqui de cultura, para ele não valia nada. Aí eu perdi a paciência, eu digo, então, vamos, para o seguinte, tu manda teu irmão se candidatar a prefeito de Fortaleza e quando ele for prefeito tu vai ser secretário da cultura, tu vai do jeito que tu quiser. Então, às vezes tem essa chateação porque tem gente que tem imunidade cognitiva. O que é imunidade cognitiva? É o cara que dizia assim, isso aqui é na boa, mas eu não estou vendo na boa, não, estou vendo aqui papo, não voa. Aí o cara, não, cara, mas é um N, um A, um B, um O, não, o cara está imunizado. Imunização cognitiva. Tem muito isso aqui no Brasil. As pessoas que são, principalmente ideologia com relação ao futebol, por exemplo, vou dar uma grosseiramente falando aqui, eu sou torcedor do Ceará, mas não reconheci que o Fortaleza hoje está jogando muito mais futebol do que qualquer time do Nordeste, ser imunizado cognitivamente. Eu estou torcendo demais para o Volzão chegar e voltar para a Série A. Aliás, porque só quem deu no Fortaleza foi o Ceará ultimamente. Mas, enfim, a cultura teve esse desafio. Mas me deu a oportunidade de fazer, realizar sonho também. Lembra que eu falei no mercado do peixe? Lembra que eu falei no prazo acessível? Lembra que eu falei no restaurante, refeitório social? Agora eu pude fazer a escola de música de Fortaleza. Que nunca existiu. Sonho antigo da categoria dos artistas de Fortaleza. Escola de música de Fortaleza, ali na Ponta de Vieira. Primeiro mês de aberta de inscrição, 650 alunos. Então, só para a galera conhecer, porque é algo novo. É algo novo. É algo que a pessoa não vai pagar nada e vai ter acesso lá a cursos, para aprender a tocar um instrumento. e com 650 inscritos, por exemplo. 650 alunos já recebendo aula. Já está funcionando. E nunca existiu isso, nenhuma gestão. Não tinha, nunca teve escola de música de Fortaleza. Nosso alvo agora, já discutimos, eu já discuti ainda quando era secretário da cultura, fazer a orquestra municipal. Já está no planejamento da cultura para 2025. A gente tem a orquestra municipal de Fortaleza. Aí sim, aí eu vou estar mais realizado. E fiz também a escola de artes visuais. Aquele artista que pinta um quadro aqui que nunca teve oportunidade. Escola de artes visuais aqui no Vila das Artes. E já a gente falou um pouco da sua passagem rapidinho em cada secretaria. Se você fosse dizer assim, eu tenho orgulho desse legado que eu deixei em cada uma delas. Jogo rápido no turismo, nos direitos humanos, na cultura. Eu tenho orgulho disso. Olha, eu tenho orgulho de ser vereador de Fortaleza, porque a quarta capital do país que dá oportunidade a gente servir, como eu falei aqui, em vários setores. Mas eu tenho muito orgulho do prazo acessível. Eu tenho muito orgulho da escola de música de Fortaleza. Tenho muito orgulho de um refeitório só para pessoas em situação de rua. Tenho orgulho do mercado do peixe. Tenho orgulho da escola de artes visuais. Então, eu tenho orgulho daquilo que chegou à minha mão para fazer o que eu pude fazer e fiz da melhor maneira que eu pude fazer. E pode ter certeza, aquilo que vem à minha mão para fazer, eu vou... Esse é um mandamento que tem lá. Aquilo que chega na tua mão, faz da melhor maneira possível, como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, estou fazendo para Fortaleza o melhor que eu posso fazer. a gente falou já da sua atuação como vereador, como secretário. Vamos falar um pouquinho da gestão do prefeito Sarto que foi feito. Muita coisa boa, algumas coisas que poderiam ser melhores ainda. Mas antes de entrar nisso, como o papo na boa é na boa, mas tem suas pitadinhas alfinetadas, queria saber um pouco, algumas pessoas queriam saber um pouco sobre... Você falou de projeto. Sim. Existia um projeto até pouco tempo atrás que estava junto o governo do estado, o PT e o PDT estavam juntos e há dois anos atrás aconteceu o que aconteceu. O próprio Ciro ressentido com tudo o que aconteceu. A importância de manter um grupo unido e um projeto pensando na cidade a longo prazo, não só em quatro anos. Pois é, Eric. Você falou aí projeto e eu vi até agora num evento recente do PT, não sei se foi o Cid ou foi o Camilo que disse que o Evandro estaria ali para dar continuidade daquele projeto. Ora, aquele projeto é o projeto que nós estávamos lá, que o Cid estava aqui com a gente, que o Cid indicou o Camilo. Esse é o projeto que a gente estava fazendo e por isso o Evandro saiu daqui desse projeto para ir para lá, para o PT. Foi até esquisito, né, Evandro? E para o PT e a vice do Evandro também não ser do PT. Mas, enfim, esse é o problema dele lá. Mas eu quero falar de projeto. Nós temos um projeto para Fortaleza. O que é esse projeto? Fortaleza continuar sendo a melhor educação do Nordeste, talvez a segunda melhor do Brasil. Das capitais é a melhor. Fortaleza ser exemplo em saúde também. Fortaleza é a única capital que tem 10 hospitais municipais. Fortaleza ser exemplo em mobilidade urbana. Ganhamos vários prêmios que já estão sendo recebidos pela prefeitura. Fui com o prefeito Sarto ainda quando era secretário. Fui para a Inglaterra, fui para a Suécia receber prêmios e Fortaleza é a mobilidade urbana. Dentro de mobilidade eu tenho um exemplo prático. Tem um grande amigo meu de colégio que ele vivia... O Roberto Claudio começou com a história das ciclofaixas. O Sarto foi ampliando. Hoje, se duvidar, Fortaleza é a primeira ou a segunda cidade? A primeira. A primeira que tem mais ciclofaixa na cidade. E um amigo meu fala rapaz, para que você arruma de ciclofaixa e atrapalha o trânsito e tal? E aí ele começou a andar de monociclo aquela... Só uma rodinha, né? Sim. Começou a andar de monociclo aqui em Fortaleza. Teve um dia que ele foi para Recife levou o monociclo e foi andar lá. Quando ele voltou ali rapaz, é mesmo, viu? Cara, andar num canto que não tem ciclofaixa é difícil e agora eu vejo. Ou seja, só dá valor quem usa, né? É. E isso, muitos equipamentos, muitas coisas da gestão é só quem usa dá para dar o depoimento que vale ou não vale. Você lembra que o Inácio foi eleito? Valeu, Inácio. A meia é nossa? Sim. Lembra que a história... A história da meia. Você estava lá atrás e você ainda era pequeno, mas para onde o Inácio? Valeu, Inácio. Claro, teve o mérito dele fazer. Meia estudantil. Meia estudantil, né? E o Sarto carregava um desafio que não estava na promessa de campanha dele. Da meia, no passe livre para os estudantes de Fortaleza. Isso não estava no plano passado. Não estava no plano de governo dele. E ele foi desafiado para fazer isso aí. E colocou o passe livre estudantil para aluno da rede pública, municipal, estadual e da rede privada. Então, o aluno que está na universidade, que está com a carteirinha, ele vai lá e recebe o passe livre. E olha, que isso... Eu estava na Barra do Ceará, eu fui atender essa semana lá e uma mulher dizendo que eu tenho três filhos. Eu pagava seis passagens por dia. faz o cálculo. Dá quase 300 reais por mês dar uma cesta básica para ela comprar para a família. Então, a entrega do passe livre para os estudantes foi uma das maiores conquistas. Aliás, eu nem vejo as pessoas falarem muito disso aí não, mas foi uma das maiores conquistas que a prefeitura teve, a gestão teve. Muita gente prometeu, mas nunca fez. e foi feita agora. Foi feita agora. A entrega de medicamentos. Eu sei porque eu estava lá com o Roberto Claudio lá atrás, a gente queria entregar medicamento em casa, mas não tinha oportunidade, faltava recurso, né? E o Sarta agora conseguiu. Hoje, já tem 30 tuk-tukes que estão distribuindo medicamentos para a pessoa que está doente em casa, que não pode, não tem mobilidade, ela recebe na casa dela aquele medicamento. E agora, começando a telemedicina, por exemplo, a pessoa que é diabético, Eric, antes ela tinha que ir todo mês lá no posto pegar a receita dela e às vezes nem conseguia a receita para aquele mês e não recebia o remédio. Hoje, pela telemedicina, é dado para ela e o tuk-tuk vai deixar na casa dela. É outra coisa. Sim, sim. E de novo, na ponta, né? Quem usa, que sente, né? Quem usa, que sente. E dentro da gestão, existe aquela crítica que é muito feita, só faz obra, só faz coisas na beira-mar e tudo, né? E é o contrário, né? Essa é a grande verdade. Você que está vendo aqui o papo na boa, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, 92% das obras que são realizadas em Fortaleza são na periferia. São 700, talvez 300 e tantos quilômetros só de piso intertravado na periferia. Dá 10 vezes mais do que colocou na beira-mar. Então, Fortaleza, infelizmente, criam essa narrativa, o prefeito da beira-mar. O Sarto foi lá na Barra do Ceará, fez a iluminação da ponte, quem não passou lá ainda, passa lá. Está linda a ponte do Ceará. Ali, a beira-rio, está a coisa mais linda do mundo. Então, o Sarto fez lá. Terminou, obviamente, concluiu, ampliou a beira-mar de todos, como está linda aí, mas fez fazendo na periferia, o Parque Raquel de Queiroz, os parques da cidade, as escolas, areninha. o Sarto entregou mais postos de saúde em dois anos de governo, porque os dois primeiros anos foram de pandemia, não sei se lembra, 21 e 22, pandemia. Eu era secretário da cultura, não podia nem fazer Réveillon. O Ministério Público chamou de só, em 22, 2022, o Ministério Público só faz Réveillon cercado e no máximo de 50 pessoas, 50 mil pessoas. Aí, a gente fez desse jeito, cercado e limitando as 50 mil pessoas. Enfim, foram dois anos que o prefeito não pôde fazer quase nada. E a pessoa disse, cadê o Sarto? Estava onde? Estava fazendo o tratamento da pandemia em Fortaleza. E aí, nesse ano e meio restante, ele já fez mais postos de saúde do que o Roberto em oito anos. Mais postos do que em oito anos? Se falar da prefeita anterior, nem se fala, né? Não, nem se fala. O PT entregou um posto de saúde na gestão da Luiziane. Um posto de saúde. Então, essa gestão que está aí, obviamente, é fácil criticar, né? As pessoas vêm aqui, a crítica é muito fácil, mas a realidade está aí para a pessoa ver. Então, a gestão tem projeto, tem planejamento. Eu estou aqui coçando aqui, porque vai ter reunião do secretariado agora, eu já vi, o prefeito anunciou reunião do secretariado agora para avaliação, as reuniões de avaliação que sempre faz, e eu vou ficar de fora, porque estou do lado de cá agora, né? Falando ainda de eleições municipais, nesse ano tem aí, está se aproximando, começou agora oficialmente a campanha, a meu ver, vem um erro, um perigo de querer trazer uma discussão federal para o município. é A ou B, é Lula ou Bolsonaro, e não fala o que importa que é para a cidade, que é a história do passe livre, o que importa para a cidade da Antifortaleza. Então, tem esse perigo de querer trazer a polêmica lá de cima para cá, né? A gente já tem um histórico de que isso não funciona aqui, não é? Nós já tivemos no passado, quando o Lula apoiou outro candidato e nós elegemos, o Cid, o Lula apoiou outro candidato, nós elegemos o Roberto Cláudio, enfim, não tem essa dificuldade. Na eleição de governador, no Estado, é mais fácil fazer isso aí, porque pega todo o interior do Estado, mas Fortaleza, não, Fortaleza é livre, Fortaleza é vanguarda, Fortaleza sabe o que quer. Fortaleza não vai entrar nessa discussão Lula e Bolsonaro, deixa eles para lá. Fortaleza vai ver o que o prefeito prometeu, o que ele entregou. Se ele entregou o que prometeu, Fortaleza vai julgar isso aí. Não vai ser uma coisa que vai, vai vir de lá para cá, vão forjar uma pesquisa. Não, Fortaleza vai ver essas escolas de tempo integral que o prefeito integrou, entregou, as areninhas que ele entregou, a saúde, o que ele fez, o que ele fez na educação, o que ele fez na mobilidade urbana, o que ele fez com os estudantes. Então, Fortaleza vai analisar isso aí, porque quem mora aqui é que está vivendo isso aí. E quem mora aqui não quer saber da briga de Lula e Bolsonaro, não, quem quer saber da cidade. Exatamente, às vezes as redes sociais são estridentes, é uma minoria barulhenta, às vezes, uma rede social do que quem está vivendo na ponta ali mesmo. Mas, se pegar as promessas de campanha dele de quatro anos atrás e o que foi executado, dá mais de o quê? 60? Já vai 86%. 86% foi cumprido. Já cumprido. Então, dá para ele chegar para o eleitor e dizer, ó, o que eu cumpri ou o que eu prometi eu cumpri. E cumpriu coisas que não estavam no programa. Por exemplo, o Tuk Tuk não estava, o Passe Livre não estava no programa e outras coisas também. Sim. E falando dessa campanha que vai ser acirrada aí, a gente tem de um lado o Evandro Leitão, do lado da direita o Senador Girão que já esteve aqui, André Fernandes, tem mais outro da direita, se não me engano, que é o Capitão Wagner que já tentou algumas vezes já perder, inclusive disseram que já vai perder de novo, vai pedir música. mas qual a importância desse primeiro turno para a gestão e para o futuro da cidade? Pois é, o primeiro turno vai ser exatamente o pessoal vai dizer se tiver segundo turno nós vamos botar aqueles dois ali que podem realmente tentar apresentar propósito para Fortaleza. E na verdade Fortaleza vai julgar o que você está trazendo aí, o que você já fez pela cidade de Fortaleza. E vai estar tranquilo para apresentar. vai estar tranquilo para o prefeito apresentar qual é o plano que está... Como eu vi, por exemplo, o Wagner é meu amigo, o Wagner foi vereador comigo. Um dia desse, o Wagner estava ali na Barra do Ceará, Eric, dizendo aqui, olha, eu quero ser prefeito para recuperar a Barra do Ceará. A iluminação da ponte tinha acabado de ter sido feita, a iluminação da ponte e todo aquele Beira Rio o Sartre tinha feito, né? E tem projetos para a Barra do Ceará também. Enfim, o que eles vão falar, vão falar remédio. nós somos exemplares em remédio e educação, nós somos exemplares. Vão falar, talvez, de segurança, que não é uma competência a priori da prefeitura, né? Vão falar no lixo, taxa de lixo, que, olha, um dia desse eu estava com uma discussão. Quem foi que aprovou a taxa de lixo, Eric? Sim. Foi o Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade. E veio de uma legislação federal. Não, veio de uma legislação federal, né? Mas, enfim, toda essa discussão aí, essa celeuma vai vir, porque as pessoas... Ah, é mais uma taxa, mas isso aí está lá, foi aprovado pelo Tribunal de Justiça, né? Então, enfim, se não fosse uma coisa legal, o Tribunal de Justiça jamais iria se meter numa queimada dessa aí de aprovar uma coisa que não é legal. Enfim, eles vão falar nisso aí, mas, olha, a Leste-Oeste aí já está melhorando, né? Já está... A campanha... O prefeito Sarto lançou a campanha Fortaleza Limpa. Olha, depois eu tenho a oportunidade de falar sobre Fortaleza Limpa, eu chamo o Roberto aqui, eu chamo o Samuel Dias aqui para falar o João Pupo, para falar Fortaleza Limpa, que já está tendo repercussão na cidade. A gente fala que para você estar num cargo executivo, no legislativo você vai estar muito propondo, vai participar, vai fiscalizar, mas no executivo você tem que ter algumas credenciais para estar ali, né? Sem fazer juízo, a gente falou de juízo de valor de nenhum candidato, mas você tem que ter uma cancha, uma experiência para administrar a primeira capital do Nordeste no PIB e a quarta maior capital do país, se não me engano, né? Então, não dá para talvez ser aventureiro com alguns projetos e outras coisas que a gente sabe que não funcionam, né? Exato, e Fortaleza sempre fez isso com muito cuidado, Fortaleza é criteriosa, quando ela olha lá, ela olha o que o cara está fazendo, está fazendo o que disse, aí tem aquelas questões pessoais, acha que o Sartre é feio, acha que o Wagner é feio, enfim, acha que fulano é assim, assim, mas isso aí não, mas no consciente coletivo, o que vale é o que a cidade está mostrando, Fortaleza é respeitada nacionalmente, é o destino mais procurado hoje no Brasil para passar férias, nós vivemos nesse destino, né? Então, o que a população vai ver é isso aí, e eu espero que a população vai fazer o juízo com toda equidade, vai fazer a melhor escolha. Show de bola. A gente está chegando perto do fim do nosso papo aqui, pai, a gente dá um, vou fazer aqui um bate-bola, o que vem na cabeça você vai dizer, né? Uma grande inspiração. A vovó. A vovó. A vovó que me inspirou para ser médico. Uma decisão que você olha para trás e se orgulha em ter feito. Ser médico. Ser médico. Um desejo para a cidade. Um desejo para a cidade que as pessoas deixem as ideologias e coloquem os valores cívicos de educação, saúde, esporte acima do que você pensa na sua religião ou na sua ideologia política. Show de bola. Vamos colocar as redes sociais aí do vereador, doutor Eupide Nogueira, meu pai, grande orgulho. Lembrando aqui, candidatos à prefeitura que quiser vir aqui no Papo na Boa, seja ele esquerda ou direita, a gente convida está convidado para vir aqui bater o papo. Hoje a gente começou essa série de papos sobre eleições com o doutor Eupide. Aqui, quem quiser seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram, lá tem as outras redes, arroba doutor Eupide Nogueira. Lá tem tudo que o vereador já fez, já falamos aqui e vai aparecer muito mais. Pré-candidato a vereador pelo PDT, agora candidato, começou a eleição, ginecologista, obstetra, músico, amador, pai, amigo e vovô, oito netos, está vindo mais um aí, né? Tem mais um. Tem mais um aí e deixa um recado final, está começando a campanha, hoje é dia 16, primeiro dia oficial de campanha, deixa um recado final para a galera que acompanha o doutor Eupide ou que quer acompanhar o doutor Eupide. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que procure ser sensato nas suas escolhas, escolher homens e mulheres que possam representar a sua cidade, possam ter dignidade para merecer o seu voto e que você possa acompanhar esse voto. E que a gente tenha muito cuidado com o que é colocado nessas redes sociais aqui. Às vezes coloca um fato e você sem saber que aquele fato é verdadeiro, você repassa adiante. Vamos ter muito cuidado com isso. de ser criteriosa, respeitar o próximo, acima de tudo, porque isso é fundamental para uma cidade que a gente quer que seja mais agradável possível. Show de bola. Senhoras e senhores, doutor Pide Nogueira, segue lá no Instagram para acompanhar um pouco do mandato, da campanha que vai vir aí. Se Deus quiser, vai ser reeleito. De novo, convite para outros candidatos estarem aqui, está aberto. Aqui é o Papo na Boa. A gente bate um papo leve com quem quiser para bater, falar sobre a cidade, falar sobre o Ceará e muito mais. Então, você que chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acompanha que a gente vai estar sempre trazendo gente boa por aqui e um papo leve na boa. Ó, apontando ali para... Esse ali foi de qual neto? Esse aqui foi de um dos netos, acho que foi do gêmeo. Colocando um dos netos do mundo, mais de 15 mil pessoas aí. Doutor Pide Nogueira, até a próxima, pessoal. Valeu! Show de bola. Bom dia. Bom dia. Bom dia.